Campanha Janeiro Roxo promove ações de conscientização sobre a doença ranceníase. Manicure de Jacareí empreendeu um jeito cheio de estilo e inovou a maneira de atender os clientes. Número de grávidas acima de 40 anos cresceu mais de 20% no Brasil entre 2012 e 2017. Hoje vamos receber o Davi Coelho, presidente da Liga de Samba de Jacareí. E também o presidente da Fundação Cultural para falar sobre o Carnaval, o Bruno Castro. Notícias, informações e prestação de serviços a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem vindo. Agora são 9 horas da manhã e começa mais uma edição do Bom Dia Jacareí. E na edição de hoje você vai ficar bem informado sobre a programação do Carnaval aqui na cidade. Animada, Sibeli, para curtir o Carnaval 2020? Pois é, Leilene. Amanhã já começam as festividades de Carnaval aqui na cidade. Amanhã já começa o mês de fevereiro. E aqui você também confere as principais notícias do Poder Legislativo e do Cenário Federal no Giro de Notícias. E a informação então é do Diário de Jacareí. Jacareí foi a cidade da região que mais arrecadou ISS sobre pedágio em 2019. Jacareí foi quem mais arrecadou esse repasse do pedágio do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ISSQN, que a gente fala tanto aqui no Bom Dia Jacareí. Em 2019, a cidade recebeu o equivalente a 5 milhões e 800 mil reais. Ao todo, 284 prefeituras paulistas receberam 545 milhões de reais. O imposto começou a incidir em tarifas de pedágio a partir do ano 2000. Desde então, foram repassados ao município aqui de Jacareí o total de 5 bilhões e 600 mil reais. Próxima informação do Vale. Vale paraibano. Eu acho que travou ali, né, Sibeli? A gente daqui a pouco volta com mais notícias aqui do Cenário Federal e também da região. E falando de notícias aqui de Jacareí, a empresa Jacareí Transporte Urbano paralisou toda a sua frota na manhã desta sexta-feira, principalmente ali na região central do nosso município. Segundo os líderes do movimento que organizaram o protesto... Acho que a gente tem imagens e a gente pode colocar para o pessoal ver. Segundo os líderes que organizaram o protesto, a Secretaria de Mobilidade Urbana estaria fotografando os motoristas de ônibus que ultrapassaram os demais veículos fora da faixa exclusiva e enviando as imagens para a empresa JTU, que por conta disso está penalizando os motoristas e funcionários com a suspensão e também a demissão. O Bom Dia Jacareí tentou falar com a assessora de imprensa da prefeitura para ouvir o representante da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas até este momento a gente não teve retorno. No segundo bloco, quem sabe a gente consiga então essa informação para vocês. A gente acompanha essas imagens ali da região central da nossa cidade. Muita gente foi afetada por essa paralisação, muita gente ficou a pé logo nesse começo de sexta-feira. Os ônibus ficaram paralisados desde o comecinho, desde o meio da Siqueira Campus até aqui a região da prefeitura, pertinho aqui da Câmara Municipal. Há poucos momentos, inclusive, a gente estava ouvindo o protesto acontecer. Representantes da CUT, do sindicato, estavam aqui protestando em frente à prefeitura justamente por essa questão dos ônibus estarem saindo ali da faixa exclusiva e sendo fotografados e penalizados, então, pela empresa JTU. Então, se você precisa do transporte público municipal, fique atento para essa normalização. Às vezes aí vale a pena pegar uma bicicleta, né? Sibérico dá uma caminhada para não chegar atrasado aí no emprego. Agora a gente consegue voltar para o giro de notícias para acompanhar o que foi destaque aqui na nossa região e também no cenário federal. Pois é, a próxima informação, então, é do Vale. A justiça pede exclusão de registro no Serasa contra o governo Isaías Santana. É isso mesmo. A justiça determinou que seja excluída a inscrição da prefeitura de Jacareí no Serasa, que foi feita pela empresa que implanta o COI, o Centro de Operações Integradas, aqui no município. Na ação, o governo alega que a telemática protestou antecipadamente e também indevidamente ao segundo tabelão de notas e inscreveu o município no Serasa, apontando, então, inadimplência. 555 mil reais não teriam sido pagos à empresa por discordância sobre o serviço prestado. O prefeito Isaías disse que a prefeitura pagou 3,8 milhões de reais à implantação do COI e que a empresa agiu de má fé. A próxima informação é do Senado, da Agência Senado. O Senado pode aprovar a fim das aulas obrigatórias para quem quer tirar a carteira de motorista. A Comissão de Constituição e Justiça analisa o projeto que acaba com a obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas para quem quer prestar exames para tirar a carteira de motorista. O projeto é da senadora Katia Abreu, que você vê na foto, e aguarda o relatório na comissão. A proposta afeta as categorias A e B da Carteira Nacional de Habilitação, correspondentes a motos e carros de passeio. Katia quer tornar a CNH mais acessível, especialmente para a população mais pobre. Outra medida do projeto é o uso de parte do dinheiro arrecadado com multas de trânsito para ajudar a financiar a obtenção da CNH. Próxima informação da Câmara dos Deputados. Proposta libera trabalho de instrutor não vinculado à autoescola. Bom, a gente continua falando então de carteira de motorista. Segundo esse projeto, então, as aulas podem ser conduzidas por pessoas que não estão vinculados nesses centros de formação. As aulas terão que ser precedidas de autorização do departamento de trânsito e o instrutor terá que ser credenciado ao órgão e também comprovar a capacidade técnica para a atuação. A proposta é do deputado que você vê na foto, Lucas Gonzalez. Segundo ele, o texto é amparado pela Lei de Liberdade Econômica. A norma prevê como direito de as pessoas desenvolverem atividades econômicas de baixo risco sem a necessidade de atos públicos de liberação. E a última informação é da Agência Brasil. Dispensa de Alvará beneficiará 10 milhões e 300 mil empresas de baixo risco. A dispensa total de licenças de alvará de funcionamento a 289 tipos de atividades econômicas de baixo risco vai beneficiar a 10 milhões de empresas no país, o equivalente a 58% do total de empresas no Brasil. O fim da exigência impulsionará o ambiente de negócios e vai permitir ao governo concentrar a fiscalização nas atividades de médio e de alto risco. Prevista na Lei de Liberdade Econômica, a medida está em vigor há um mês. Entre os empreendimentos beneficiados estão bares, borracharias, padarias, fábricas de alimentos artesanais, calçados, acessórios e vestuário, atacados e varejos. Essas foram as notícias então do cenário federal e agora nesse primeiro bloco estamos recebendo o presidente da Liga de Samba de Jacareí, o Davi Coelho, para falar para a gente como é que está aí os preparativos, né? Quase menos de um mês já para o carnaval, né? Bom dia, senhor Davi. Bom dia a todos. Estamos na reta final, né? As escolas estão se preparando, estão buscando recursos porque a Prefeitura e a Fundação Cultural colabora. não, mas eu tenho informações de escola que pegaram um X e gastaram o dobro no ano passado. Então, nós temos a expectativa que vamos ter o melhor carnaval que essa cidade já viu por esse ano. As cinco escolas de samba estão bem preparadas, estão correndo aí para todo lado, buscando recursos, arrumando gente, trazendo gente de São Paulo, de... Esquisa de Chaves, é onde leva a nota, né? Então, a gente tem essa expectativa que vai ser um grande carnaval. Seu Davi, todo mundo está empolgado aí para tentar levar a taça, levar o prêmio de primeiro lugar. Quais os itens o pessoal se empenha que são itens importantes nessa avaliação toda de quem vai ganhar? Mas quais os itens são? Animação, vestimentas, quais são os itens que levam as escolas a se empenharem? É o seguinte, todos os itens são super importantes. Porque, por exemplo, o que mais se fala é o time de canto, é a bateria, o casal de mestre, sala e porta-bandeira. Todos eles levam nota 10. Aí você pega uma comissão de frente que leva nota 10. Aí deixou escapar a fantasia que tirou uma nota 7, 8. 7 não tira aqui, o mínimo, acho que é de 8 a 10 a contagem, né? E... Todas elas são importantes. Todos os quesitos, você tem que batalhar muito para ir buscar essa nota. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse carnaval, que amanhã já começa fevereiro e o clima de carnaval vai ficando cada vez mais forte. E as escolas de samba, como já disse o seu Davi, já estão apresentando seus enredos e se preparando para fazer uma bela festa. Os 57 anos da Unidos de Santa Helena foram comemorados em grande estilo, com muito samba na quadra do Jardim de Dinha, berço da escola de samba. Mesmo se tratando de um ensaio, a energia pulsante do carnaval estava presente no evento. E para deixar tudo pronto a tempo, o trabalho é árduo. Trabalhamos duramente 12, 15 horas por dia e já estamos trabalhando há 100 dias. Hoje completamos 100 dias de trabalho já para o Carnaval 2020. O evento também contou com a visita da Corte do Carnaval 2020, comitiva que abrirá as festividades no dia 23 de fevereiro. A recepção calorosa colocou todo mundo para dançar. Mas o que chamava atenção era a exuberância da Valdelice, rainha de bateria da Unidos de Santa Helena. Os abraços calorosos, sorriso no rosto e samba no pé mostravam que a verdadeira realeza habita na simpatia. Rainha da bateria tem que ser mulher, que gosta de samba, que quer se divertir, que quer viver. E a paixão contagiou até a família. O Kaique já desfila na avenida há 3 anos. Como porta-bandeira mirim, ele nos conta que a emoção está a flor da pele. A adrenalina está lá, mil puxando, nossa senhora, muito legal. E para esse ano, o que você espera? Espero que nós seja campeão, que todo mundo quer, e felicidade. Com o samba-enredo focado nas religiões de matriz africana, a Unidos de Santa Helena desfilou as fantasias de 2020 baseadas nos deuses africanos. A vereadora Lucimar Ponciano, presente no evento, deixou claro o seu amor pela festa e a sua função na sociedade. O próprio enredo das escolas, ele traz a história viva, uma história contemporânea. Então é isso que me fascina na escola de samba. Pessoas de todas as classes, cores e idades marcaram o evento e mostraram o carnaval do jeito que deve ser. Acabando em festa, sorriso, muito samba e esperança no prêmio maior. O ano passado e o ano retrasado, a gente veio aprimorando o Santa Helena. E hoje eu posso falar para você, com fé e com força na nossa diretoria e com força na nossa presidente, sim, hoje nós estamos preparados para ir para a avenida, sim, para ser campeão. E você pode acompanhar os ensaios das escolas de samba que acontecem até o carnaval. Escolha a sua preferida e acompanhe as datas pelas redes sociais de cada gremiação ou na página da Fundação Cultural de Jacareí. E a gente aqui continua com o Seu Davi. Seu Davi, a gente está vendo aí que o pessoal está pronto para ganhar. Todo mundo falando assim, agora a gente está pronto para encarar, pronto para ganhar, além da animação das escolas de samba. A galera, o público também está crescendo com essa animação para ir para as ruas. Como é que o senhor está sentindo? Durante o decorrer desses anos todos, a gente teve uma parada aí do carnaval há alguns anos, o carnaval depois retomou. O público que acompanha o carnaval está aumentando? Está aumentando. A tendência é aumentar mais. A gente torce para que não haja outra interrupção, né? Que ficaram aí três, quatro anos sem carnaval. Quer dizer, o pessoal se espalha. Nós estamos tendo a sorte que São José dos Campos não está tendo carnaval. Então, todas as escolas de lá estão vindo, cada escola daqui tem um enxerto de uma escola de lá. Porque o pessoal gosta, não tem para onde correr, né? Carnaval é festa popular, carnaval é festa do povo. Então, por exemplo, você tem um curintinha que vem ajudar uma determinada escola. Você tem um satélite que vem ajudar duas, três escolas aqui, que ela é muito forte lá. Ela foi 11 anos campeã lá em São José, né? Então, ela tem um lastro para vir colaborar aqui. Então, todas estão focadas na cidade de Jacareí. A gente espera que isso não pare mais, que dê sequência para que o carnaval cresça cada vez mais, né? Tirar essa molecada da rua, que as escolas façam aí escolinhas de bateria, oficinas de costura, oficina de alegoria, de tudo. E tirar essa molecada da rua, que é o objetivo maior. Então, tem todo esse trabalho social, né? Por trás da festa, que é popular, que é grande, que acontece com muita música. Tem todo um trabalho social. E, além disso, também tem a questão de uma crítica aos momentos que a gente vive. A escola vencedora do ano passado, Unidos do Álcool. Justamente, o Samer Redo era para falar desse momento social que a gente vive. Isso é muito forte nas escolas aqui de Jacareí? Jacareí tem uma certa tendência. Por exemplo, teve uma escola de Samer no ano retrasado, ano passado, que falou da Batalha do Sal, que é uma história da cidade. Teve uma outra que contou a história da cobra grande. Quer dizer, isso tudo vai mexendo com o imaginário do pessoal, a cultura da cidade vai sendo valorizada, vai acordando pessoas para outros caminhos, né? Procurar outras histórias, outras ideias. E esse é o objetivo. A gente tem muita dificuldade, assim, por exemplo, tem agremiações que não tem local de ensaio. Por exemplo, o Estrela tá sofrendo, tá sofrendo. E outra coisa, eles ensaiam numa praça que tem uma vizinhança lá que não gosta de carnaval. Então, bateu o tambor, polícia na porta. Quer dizer, isso é muito chato, isso é muito ruim para a cultura. Quer queira, quer não queira, é o maior teatro a céu aberto do planeta. Não, Jacareí, porque a dimensão da cidade não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, mas faz parte. Se vocês pegarem aqui da volta do carnaval, nós temos um garoto aqui do Alco, o André, o Andrezinho, um molequinho que é mestre de sala aqui, e foi para o Tato a Pé. Vocês não tenham dúvida que vai ser uma das grandes atrações do carnaval de São Paulo. E fruto daqui da terra. Fruto da terra. A gente costuma achar que o carnaval só acontece durante o carnaval. Digamos assim, as agremiações só começam a trabalhar ou só se mostram ali durante o carnaval. Mas durante todo o ano, ainda falando sobre os trabalhos sociais, elas fazem várias atividades que vão juntando pessoas, que vão trabalhando várias aptidões, aptidões manuais, musicais, artísticas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso aí é um trabalho que não para. É uma empresa, aqui em Jacareí, com um porte menor do que São Paulo e Rio de Janeiro, mas é uma empresa. Porque acabou o carnaval, o que você tem que fazer? Você tem que imediatamente escolher o enredo para o próximo ano. O enredo, dali você vai tirar a história, que você vai fazer as fantasias, você vai fazer o samba-enredo, você vai fazer os carros alegóricos. Um todo vai fazer o samba, vai fazer tudo do enredo. Então, quer dizer, isso aí não para. Aí, você escolheu o enredo, faz a sinopse e entrega para os compositores fazerem o samba. E depois tem a escolha do samba. E depois começa o trabalho de barracão, de alegoria e fantasia. E aqui, muito precário. Como eu falei, nós temos o Estrela, que não tem quadra. Nós temos o Jacarezão, que não tem quadra. Nós temos a Ana, que apareceu aí agora, do Santa Helena, que ela ensaia ali na quadra do Dindinha, que é da prefeitura, mas vira e mexe, tem problema lá. Porque a molecada também quer participar, mas da maneira deles, eles querem jogar bola. Eles não entendem. Então, são essas coisas que, em vez de dinamizar, de ajudar o carnaval, acabam emperrando um pouquinho. Mas, eu acho que a cultura mais forte, ela passa por cima disso tudo. Talvez, o senhor colocou alguns pontos aí de problemas, realmente, que acontecem. Talvez, o que precisa para mudar esse cenário? Investimento, conscientização? Até nem seria tanto investimento. Vontade política, eu sei que tem. Mas, tem vizinhos, por exemplo, tem gente que não aceita uma escola de samba na porta da casa deles. Tem terrenos baldios aí da prefeitura, áreas ociosas que poderiam ser doadas. Nós temos aqui uma escola de samba aqui, que é o Luz da Manhã, que ela está praticamente, entre aspas, assim, meio que afastada. Mas, está subindo em volta dela quatro torres ou três torres de prédio ali do lado, que a hora que isso subir, vai inviabilizar os ensaios. Você entende? Então, quer dizer, o crescimento, é tudo, tudo é uma coisa que tem que ir se adaptando, né? As escolas tem que inventar um ensaio domingo à tarde, sei lá, alguma coisa que... Pegar um limão e fazer uma laranjada, pronto, esse é o negócio. Está aí o segredo, né? Bom, e ainda falando de Carnaval, o Festival de Marchinhas de Jacareí 2020 está quase chegando. Confira mais informações agora no nosso boletim de notícias. Está chegando o Festival Marchinhas Jacareí 2020. Com júri técnico e voto popular, o evento premiará as melhores marchinhas, melhor intérprete, melhor figurino, bonecão mais bacana, fantasia adulto e infantil e bloco mais animado. O festival acontecerá durante os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, das 6 às 10 horas da noite, no Pate dos Trilhos, no centro da cidade. Para mais informações, acesse festivalmarchinhasjacareí.com.br. A gente vai mudar um pouquinho também do assunto de Carnaval para falar sobre um outro assunto que é bem sério. No calendário das cores de janeiro, também existe um mês roxo, janeiro roxo, onde acontecem ações por todo o Brasil a fim de orientar sobre a ranceníase, uma doença grave, mas que tem cura. Desde 2016, o Ministério da Saúde promove, durante o mês de janeiro, ações para conscientização sobre a doença ranceníase, conhecida também como lepra. Intitulada de janeiro roxo, a campanha se popularizou por diversas regiões do Brasil. Em Jacareí, o serviço informativo é prestado em bairros e em unidades médicas de saúde da família. A gente está fazendo busca ativo em nosso território, que é a micro-área do Imperial e do Pedramar. Além disso, a gente faz disposição do planfite explicativo sobre a doença ranceníase, que vem os sintomas. O Brasil ocupa a segunda posição no mundo de países acometidos pela doença, ficando atrás somente da Índia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico precoce ajuda no processo de cura e também diminui sequelas. A ranceníase é uma doença infecciosa e contagiosa que se instala principalmente em nervos da pele, causando alteração na sensibilidade. No município, foram registrados quatro casos em 2019, 50% a menos que em 2018, segundo dados da Secretaria de Saúde. O serviço informativo auxilia na diminuição. Quando a gente fala a respeito da doença, da ranceníase, elas ficam muito atentas, com o objetivo mesmo de identificar. Embora os casos que a gente sabe que existem, eles vêm de fora, mas é importante a população sempre ter conhecimento para saber se prevenir. Quem passou pelo posto de atendimento do Parque Imperial conseguiu entender a gravidade da doença e a importância da prevenção. Eu acho que é muito importante, por causa que muitas pessoas podem saber, mas tem muitas pessoas também que é leigo, não pode ouvir falar, mas não ser informado muito bem sobre o que pode acontecer. O tratamento é gratuito e está disponível em toda a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. O paciente percebeu essas manchas, esses nodos, procurar qualquer unidade da saúde mais próxima, as UBS, a UMSF ou pronto atendimento. É a importância da gente saber o que é doença para conseguir, de fato, se prevenir, né? Então, se você tem alguma dúvida, procure um posto de saúde mais próximo aí da sua casa para descobrir quais são as causas, os sintomas e como se curar também da ranceníase, conhecida também como lepra. Isso aí, seu Davi, mudanças no local do desfile. Onde que vai ser? Como é que vocês estão se preparando, as escolas estão se preparando agora para um novo local? O local, a gente tem assim, né? O progresso vem vindo, eu falei agora do Luiz do Manhã, né? Que ali está saindo uma leva de torre que daqui dois, três anos eles vão se atrapalhar. Nós estávamos na 9 de julho, depois veio para cá, para Davi Lino, aqui no centro, aqui atrás do Parque da Cidade. Agora o carnaval vai ser na Davi Lino, lá depois da rodoviária, atrás da PIB, naquela reta ali. Eu acho que o lugar é bom, o lugar é ótimo. O problema é que, por exemplo, quem mora na Vila Garcia, dos outros lados da cidade, para vir para o centro é uma coisa. Para se deslocar do centro para lá e vice-versa, eu acho que isso aí vai ter um pouquinho de complicação. Mas quem gosta de samba, eu saio daqui, vou para São Paulo toda hora, vou sexta, vou sábado, vou domingo. Quem gosta, gosta. Quem gosta, encara a distância, encara a chuva e encara todas as suas dificuldades. Chuva foi o ano passado, né? E que chuva, né? Foi, nossa senhora, foi um negócio horrível, porque teve escola que desfilou na hora do temporal, não dava nem para o pessoal cantar, parecia um aquário. E a primeira escola já entrou debaixo de água, né? Foi muita chuva. Foi o começo do desfile, mas o pessoal não se desanimou não, a plateia estava animada. É, e a arquibancada respondendo. É, foi bom. Sentiu a arquibancada, sentiu o esforço e a vontade, a garra da rapaziada da primeira escola e veio junto. Foi bom, foi fantástico. Agora tem a Corte do Carnaval também, né? Como todos os anos, esse ano tem, é um novo grupo de pessoas que foi eleito. Como é que está a formação da Corte do Carnaval de 2020? Todo ano troca, né? Tem a escolha da rainha, porque, por exemplo, a rainha do ano passado não pode ser rainha sempre, né? Então trocou a rainha, as princesas e o rei Momo. Eles estão fazendo visitas em todas as quadras. Tem uma relação, é o Rogério quem cuida disso, nosso tesoureiro, ele abraça a ideia, ele gosta. A Jassa é um cara apaixonado pelo Carnaval também. Temos o Borge, que é o nosso vice-presidente. Temos a Ione, que é a nossa secretária. A Jassa tem um time. A Jassa seria a Associação Jacariense do Samba. Nós temos um time de guerreiros. Somos poucos, mas guerreiros. E desfile de Carnaval, então, dia 23 de fevereiro, que horas lá no Adavilino? A partir das 20 horas pode começar a chegar lá, que o couro vai comer, vai ser bom o Carnaval. Nós estamos esperando o maior Carnaval que essa cidade viu. Ou vai ver. A gente está esperando isso. Temos essa expectativa. Quero agradecer todas as entidades de Carnaval, Santa Helena, Luz do Amanhã, Jacarezão, Unidos do Alco, o último campeão, Estrela, o penúltimo campeão. Todas elas estão numa corrida monstro. Estão se desempenhando ao máximo para fazer uma grande festa. E é o que a gente espera. Sucesso para vocês lá, Sr. Davi, que dê tudo certo. Se tiver chuva, distância, seja como for o tempo, que dê tudo super certo lá, que todo mundo se divirta. Tem mais um recadinho? Pode falar. Tem mais um recadinho da minha tatuapé. Dia 21, nós estamos a quinta do primeiro dia, da sexta-feira. Nós estamos a quinta. E quem puder dar uma moralzinha, nós vamos ver muita gente de Jacarei. Inclusive o casal Mirim, que é o Andrezinho, que é do Alco. Podem acreditar, eu tive um ensaio técnico domingo no OEMB. E esse moleque, aonde ele passava, vai ser a atração do Carnaval de São Paulo. Vocês não tenham dúvida disso. São todos convidados, então, dia 23, a partir das 20 horas. Davi Lino, atrás da PIB, lá depois da rodoviária. Nós estamos conseguindo lá o local para estacionamento, ali onde os ônibus param. Estamos conseguindo lá, ali também no Educa Mais, também tem um local ali. A gente vai procurar adequar. Agora, era bom uma linhazinha de ônibus da aviação, né? Não custa pedir, né, Sra. Davi? Do centro para lá e de lá para cá e ajudar muito. Obrigada, Sra. Davi. Sucesso para vocês lá. Mais uma vez, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. No segundo bloco, vamos conversar com o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, o Bruno Castro. Bom dia, volta já. Depois desse vídeo, vá brincar. Chame o papai, a mamãe, os amigos e vá jogar bola, andar de bike, skate, brincar de pique-pega, queimada. Só não vale ficar parado. Atividade física é a forma mais divertida de prevenir a obesidade infantil. Tchau, 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 tchau. E você, já combateu os focos do mosquito na sua casa hoje? Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacarei.sp.leg.br ou youtube.com.br tvcâmarajacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Nossa, o que é isso? Ai, o que é isso? Se ver já é desagradado, imagine pegar. Sem camisinha, você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Mais importante do que pesquisar é botar em prática, usar camisinha. Eu acho importantíssimo ir me prevenindo, a mais depois de ver essas coisas, né? 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacarei. Dinheiro é bom, não há dúvida, mas é sujo. Em apenas uma nota, é possível encontrar mais de 93 tipos de bactérias. Muitas delas o organismo humano combate e não causam mal nenhum. Mas outras podem causar doenças como rinite, conjuntivite e infecção intestinal. Já as moedas são portadoras de vírus que podem causar gripes e diarreia. Por isso, quem mexe com dinheiro, principalmente em comércio de alimentos, deve ter diversos cuidados. Quem cobra não pode ser a mesma pessoa que vende. E pra todo mundo vale a máxima, prevenir para não remediar. Basta lavar as mãos ou usar álcool gel. É simples, seguro e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviços de Emergência. Para acionar a Defesa Civil, DISC-199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e, na mensagem de texto, informar o CEP da sua região. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Sintonize TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. É um susto. Isso ficou muito tempo para mim, da onde eu tinha pego. A notícia que eu recebi foi o seguinte, a hepatite C mata. São doenças silenciosas. Então o paciente pode ser portador da hepatite e desconhecer o seu status de portador. Ela não dá sintoma nenhum. Eu nunca senti nada, porque o fígado não dói. Talvez eu tenha feito do medo um estímulo até. Eu vou ter que me tratar. Senão, eu vou morrer. Lei da Parada Segura A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite, entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 3954-9920 ou pelo e-mail conselhojacarei.gmail.com O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade. E funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco e meia da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, diz que sem. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto. Seja vivo. Siga o Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Pilotar sem capacete. Imprudência. Costurar no trânsito. Imprudência. Andar em alta velocidade. Imprudência. Só este ano foram 566 mortes de motociclistas no trânsito em todo o estado. Imprudência na moto mata. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail camara-jacarei.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Estamos de volta e a gente começa apresentando alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal no momento legislativo. Primeira informação do vereador Valme do Parque Meia Lua do DC, que faz um requerimento à Prefeitura e pede a troca de cinco lâmpadas que estão queimadas em uma estrada lá no bairro Lagoa Azul. O próximo vereador é o Fernando Daótico Original, do PS Partido, PSC, que pede ao Departamento de Estradas e Rodagem melhorias de sinalização lá na rodovia Nilo Máximo, na divisa entre Jacareí e também Santa Branca. Então ele pede aí que seja melhor sinalizada essa parte da rodovia. E o último destaque de hoje é do vereador Juarez Araújo, do PSD, que pede ao Departamento de Estradas e Rodagem também os delimitadores de trânsito na rotatória do Jardim Paraíso, na mesma rodovia que foi pedida também pelo outro vereador, na rodovia Nilo Máximo. Mais informações sobre o trabalho legislativo você acompanha no jacarei.sp.leg.br Pois é, neste segundo bloco estamos recebendo o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, novamente aqui o Bruno Castro. Bom dia, Bruno. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores aqui da televisão. Antes da gente falar de carnaval, que é um grande tema, essa semana também teve a reunião à posse do pessoal do Conselho Municipal de Cultura. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e também qual é o planejamento para essa equipe nova que entra com força em 2020. Sim, na segunda-feira, no Mávio, aconteceu a posse do novo Conselho Municipal de Cultura. Nessa primeira reunião já é definido eleito o vice-presidente do Conselho, esse ano foi eleita a Michele, que representa o setor de literatura. E com a revisão da lei do novo Conselho, o vice-presidente tem um papel mais ativo na gestão da Fundação. Ele passa a compor também o Conselho Administrativo da Fundação e o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura. Então, na reelaboração da lei, a gente deu mais esse peso, essa força, para a participação do Conselho junto à gestão do recurso público voltado para a cultura. Também foi eleito o outro membro, que é o mestre Sampaio, que vai fazer parte também do Conselho Gestor da Fundação, e outros conselheiros que vão fazer parte da gestão do fundo também. Então, foi uma reunião bem legal, que a gente discutiu quais são os trabalhos, quais são as expectativas, o que a gente está pensando para os próximos passos, e principalmente o papel do Conselho na elaboração do edital do novo Fundo Municipal de Cultura, para a gente democratizar o acesso a esse recurso, e pensar o plano Municipal de Cultura, com as metas de curto, médio e longo prazo, nos próximos 10 anos. Conselho bem diversificado, né? Desde capoeira, até vários tipos de artes, que eu nem saberia nominar aqui. Só para um pouquinho para a gente, do que vocês programaram ou pensaram em termos de expectativas? Para o Conselho? O Conselho, a gente sempre estava, nessa última eleição, a gente trabalhou com uma lógica um pouco diferente. A gente trabalhou com os fóruns setoriais. Então, teve um fórum setorial da música, da capoeira, das artes urbanas, que foram duas cadeiras novas criadas, da capoeira e das artes urbanas. Todos esses grupos, eles passaram o último semestre de 2019 discutindo as propostas para o Plano Municipal de Cultura. A gente ouviu essas propostas. Então, o que a gente está discutindo agora? Como que esses setores vão se organizar e como que a gente vai construir essas metas, né? Porque a gente não pode só fazer uma lista de desejos do que a gente quer. A gente tem que olhar para o orçamento, olhar para o futuro da cidade e pensar o que a cultura pode contribuir em um projeto maior de desenvolvimento social e econômico. Então, esses setores estão repensando aí como que eles vão se organizar, o que eles querem, o que é ideal, como que eles vão fazer esse diálogo. Porque o conselho, como o nome próprio disse, é um conselho. Ele ouve, vê quais são as demandas da sociedade. É o nosso elo para as demandas que, às vezes, a gente não tem braço para chegar em todos os lugares e trazer essas demandas da sociedade, assim como críticas, sugestões e outros pontos. Então, esse é o escopo que faz parte do sistema municipal de cultura que a gente quer fortalecer cada vez mais. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Bruno, daí para falar, sim, de carnaval. Mudando um pouquinho de assunto agora, o número de grávidas acima de 40 anos cresceu mais de 20% no Brasil entre 2012 e 2017. E, segundo especialistas, a gravidez nessa idade pode ser bem segura. A Manoela tem três meses de vida e é a realização de um sonho da Juliana. A engenheira civil optou pela inseminação artificial para engravidar aos 47 anos. A gente casou com os 42 e a gente começou a pensar nisso, né? Começamos a tentar e não foi na primeira tentativa que deu certo, né? Então, agora que a gente conseguiu, graças a Deus, ter a nossa filhinha, né? A gravidez, que a medicina considera tardia, aconteceu na hora adequada. Depois de ter criado um filho de 20 anos, a missão do Leandro agora, em outro momento da vida, é com a Manu. Eu acho que muitos casais, hoje em dia, estão valorizando mais a vida profissional para engravidar depois, né? E eu vejo que isso não é problema, não. Tanto que aqui é o resultado, a Manu aqui firme, forte, com saúde. Minha esposa também profissionalmente bem, eu também, graças a Deus, bem. Depois dos 35 anos, a qualidade dos óvulos da mulher passa a diminuir, o que pode causar uma certa dificuldade para engravidar. Mas isso está longe de ser um impedimento. A principal questão não é a idade da futura mamãe, mas o estado de saúde dela ao conceber. Uma mulher com 40 anos for saudável, for ativa, fizer exercício, se alimentar direitinho, ela tende a ter uma gravidez muito saudável, apesar de aumentar o risco. A maior chance é que a gravidez siga sem problema nenhum. E aí, às vezes, até mais saudável do que uma mulher mais nova, mas que não se cuida, que já tem uma pressão alta, uma diabetes ou uma obesidade. Dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, o CISNAC, apontam que o número de grávidas com mais de 40 anos aumentou 23% em 5 anos, de quase 63.900 em 2012 para mais de 78.000 em 2017. O Sistema Único de Saúde oferece assistência direcionada no caso de gestação com fatores de risco, e aí se incluem as futuras mamães que engravidam após os 35 anos. Quando a gravidez demora a acontecer pelo modo tradicional, a reprodução assistida é uma opção que tem ficado cada vez mais acessível. A idade não é nenhum impeditivo para a via de parto. Pode ser normal ou cesárea. É claro que cada gestação tem o seu acompanhamento individual, mas a idade por si só não determina a via de parto. O sonho de ter um bebê traz também outros pelo caminho. Viver tudo o que puder, viver para frente, curtir bastante, dar o melhor para ela, carinho, amor, isso que é o mais importante. Pois é, há esperança aí para quem quer, boas notícias aliás, para quem quer tentar ter um neném aí acima dos 40 anos. Tem várias, lógico que é sempre bom fazer um acompanhamento médico, mas para uma mãe saudável, eu acho que eu posso falar no meu caso, tive meus filhos também com 40 anos, na faixa dos 40, e sem complicações nenhuma, mas é sempre bom acompanhar e fazer um acompanhamento médico. Bruno, agora vamos voltar para falar sobre carnaval, porque o tema de hoje é um bom dia carnavalesco. Grito de carnaval, quando, onde, como é que vai ser? Conta para a gente. Esse ano a gente está inovando, a gente quer fazer o Grito de carnaval como abertor oficial das festividades de carnaval. Ele começa na próxima semana, na próxima sexta, a partir de 18 horas, no Pátio dos Trilhos. A ideia é que a gente tem algumas bandas da cidade tocando as marchinhas do concurso. O concurso de marchinhas é um projeto dali, que foi aprovado em 2018 e executado esse ano. E aí a ideia é que foram 69 marchinhas escritas no Brasil inteiro, e agora a gente vai fazer a seleção aí das 23, então vai ter sexta e sábado, a gente vai ter as preliminares ali, para as pessoas conhecerem, e no domingo são as finalistas. Então vai ser bem divertido, vai ser um carnaval para toda a família, então está bem legal. E depois do concurso de marchinhas, a gente tem toda uma programação ao longo de fevereiro, todos os finais de semana, com atividades carnavalescas. A gente quando fala grito de carnaval, às vezes, eu pelo menos não sabia, viu gente, o que era grito de carnaval. É um esquenta, né Bruno, da festa? Está preparando aí para o dia 23, que é o ápice dessa festa aqui em Jacareí. Isso, que é o desfile. Então é realmente isso, um esquenta. É trazer o pessoal, porque aí eu achei que o pessoal ainda caiu a ficha que é o carnaval está começando, a gente já passou, fevereiro já está começando, primeiro final de semana é agora, mas a gente já quer entrar no ritmo de carnaval para o pessoal já ir ficando atento. E aí, além disso, a gente vai ter ações no Mave, vai ter ações no Viveiro e o desfile no dia 23. E o Festival de Marchinhas tem uma coisa interessante, porque não são só as marchinhas que serão premiadas. Tem uma oficina de bonecões, tem também premiação para o bloco mais animado. Então é muita gente envolvida ali, não é só quem vai cantar que vai ser beneficiado aí com uma premiação. Todo mundo que estiver lá pode ganhar alguma coisa. Sim, uma das coisas que precederam o festival foi uma oficina de bonecões, que aconteceu no Seju, foi bem legal. A TV Câmara também fez uma cobertura interessante lá. E é legal isso, porque a gente quer trazer de volta esse carnaval tradicional aqui em Jacareí. Lembrando que dia 7 também é aniversário de José Maria de Abreu, o nosso patrono da fundação, também foi um compositor de marchinhas de carnaval. E a gente vai aproveitar a ocasião para homenagear o Mircam Busano, que foi um músico, cantor, compositor aqui da cidade, produtor cultural, que era apaixonado por marchinhas. Então a gente vai fazer toda essa conexão com a nossa riqueza aí e nossa tradição de marchinhas e carnaval em Jacareí. Agora, Bruno, uma informação assim. Eu tenho uma curiosidade em relação aos bastidores desse concurso de marchinhas. porque nem todas as músicas já chegaram prontinhas, né? Teve gente que, segundo a idealizadora do concurso, se você tiver só... Ela até falou, se você tiver uma música na sua cabeça, você não sabe como é que toca essa música. Vai ter... Vai todo mundo tentar ali acompanhar e vai ter músicos tentando acompanhar e tirar essa música. Como é que foi? Como é que tá sendo, né? Não, como é que foi? Como é que tá sendo as marchinhas, o acompanhamento, essa parte dos músicos com o pessoal cantando. Como é que tá sendo toda essa preparação para apresentar essas músicas para o júri? Essa preparação é uma parte muito gostosa, mas também muito tensa, né? Porque você fica ali preocupado com a qualidade material das propostas. O júri que avaliou, as marchinhas são júri técnicos, então são pessoas muito bem gabaritadas, muito bem reconhecidas no meio como produtores musicais, músicos, compositores, arranjadores. Então tá bem profissional o processo, mas todo esse acompanhamento de... É muito legal que você vê as marchinhas chegando, vê a primeira versão, você ouve, já vê o potenciado das marchinhas. Eu tive a oportunidade agora, essa semana, de ouvir algumas. Estão muito legais, estão muito bonitas. Eu acho que vai ser um festival de bastante qualidade, técnica e também vai ser muito gostoso de participar, porque, novamente, é um evento para todas as idades, para toda a família. Foram muitas marchinhas, né? 69? 69 inscritos para chegar num número final de 23. Tem marchinha de jacaré, inclusive, que tá concorrendo. Olha só. Imagino que vai ser uma decisão difícil aí escolher a melhor marchinha. Mas é hora de saber quais são as atrações deste final de semana e se programar para aproveitar os espaços públicos aqui de Jacareí. Se liga! Fala, galera! Primeiro fim de semana de fevereiro e a cidade já está em clima de carnaval. Se liga! O bairro Pedramar comemora 26 anos e, para celebrar essa data, o Cultura no Morro organizou uma festa com algumas atrações interessantes. Tem apresentação de teatro, intervenção artística, rola também aquele som e, como todo aniversário, vai ter bolo para a galera. No sábado, a tradicional feira vegana de Jacareí vai estar em clima de carnaval com o terceiro carnaveg. Ele acontece no mesmo local da feira, lá no Largo do Riachuelo. E, além dos produtos naturais e da comida saudável, nessa edição também vai rolar um bloquinho por lá. Mais tarde, a luz do amanhã abre suas portas para um ensaio especial da bateria. A corte do carnaval 2020, que vai abrir as festividades por aqui no dia 23, estará presente no evento. Então, reserve energia, porque esse fim de semana tem samba na cidade. E lembrando que toda a programação é gratuita. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau! Bom, e você vai conhecer agora a história de uma manicure que decidiu inovar a maneira de atender os clientes e entrou no universo do empreendedorismo feminino de um jeito bem estiloso. Não há dias cinzentos para quem sonha colorido. E foi sonhando que a Gislene, motorista dessa Kombi cheia de estilo, mudou o rumo da carreira. E de um jeito bem diferente. Ela criou a combinação perfeita. Um negócio que une praticidade, atendimento personalizado e ainda permite que clientes que precisam de uma manicure possam ser atendidos bem pertinho de onde moram. Essa história começou já tem um tempinho. Gislene, que achava que queria ser professora, descobriu, aos 11 anos, que o talento dela era ser manicure. E de lá pra cá não parou. Se especializou, trabalhou em salões de beleza, atendeu em domicílio e, com 30 anos de profissão, decidiu mudar a forma como trabalhava. Foi aí que surgiu a ideia da Kombi. Eu conversei com meu esposo e ele falou, Kombi? Ele levou até um susto, porque uma vez ele falou, né, da gente comprar uma Kombi, mas pra passear. E eu falei, Deus me livre. Então, quando eu falei isso pra ele, ele falou, nossa, mas Kombi? Eu falei, é, a gente vai personalizar tudo. Então, eu comecei a pesquisar. Ela comprou o carro, que era bem diferente do que é hoje. Pintou, deixou o teto mais alto, colocou papel de parede e deixou tudo mais cor de rosa, transformando em um espaço de beleza móvel. O projeto Combinação Perfeita começou no finalzinho de 2018. A princípio, o atendimento era feito só nessa Kombi aqui. Mas o projeto cresceu tanto que foi preciso comprar um trailer. E hoje, todos os meses, são atendidas mais de 700 pessoas. A estrutura a gente já tem. Tiramos tanto a manicure como as clientes de sol e chuva. Então, assim, a gente já tem a estrutura. Então, tá mais tranquilo, né, trabalha mais tranquilo. Demos um conforto um pouco melhor também pra cliente. E o espaço também do trailer é um pouquinho maior, né? A Shirley é cliente desde quando o projeto começou. Ela mora pertinho de um dos pontos onde o trailer fica localizado. E quando vai fazer a unha, já aproveita pra fazer uma caminhada. Eu moro aqui no bairro, né? E o serviço delas aqui é bem diferenciado. Então, desde que eu comecei, que já há praticamente quase um ano, eu não troco. E atende as necessidades da gente com personalização. Se você mora aqui em Jacareí, é certo que uma hora vai encontrar por aí essa Kombi estilosa, que prova que o empreendedorismo feminino tem ganhado força. Mas isso só porque alguém colocou a mão na massa e acreditou num sonho. Mas você tem que ver aquilo que você faz, né? Aquilo que você gosta de fazer. No meu caso, é as unhas, né? E correr atrás do seu sonho. Não desistir. Não desistir. Não desistir. É um abraço pra Gislene que recebeu a gente tão carinhosamente. E é um caso de sucesso, né? De que tentou. A gente, inclusive, não falou na reportagem, mas ela começou esse negócio com o empréstimo do Banco do Povo, que é um serviço que existe aqui em Jacareí, que auxilia as pessoas com empréstimos pra começarem um sonho. E olha, dá certo. Você viu o exemplo da Gislene aí, que acreditou, não desistiu e deu certo. Então, se você reparar essa Kombi aí, cheia de estilo na rua, dá um pulinho lá, conhece o trabalho dela, que olha, vai valer a pena. Bruno, voltando aqui ao carnaval, né? O desfile mudou, a gente falou no primeiro bloco, mudou pro dia 23, lá da Vilino. Qual que é a expectativa aí, quando a gente fala de segurança, transporte? Você sabe se vai ter alguma coisa pro pessoal se locomover do centro pra lá? Ou ainda não tem uma resposta sobre isso? A gente tá fazendo esse estudo junto com a concessionária, pra ver quais são as melhores alternativas, mas a gente entende que, dadas aí as possibilidades de transporte pra aplicativo e tudo mais, ali não é tão distante do centro o novo local do desfile, a gente acredita que não vai ter tanto impacto. Além do que é perto da rodoviária nova, então o fluxo de ônibus pra lá já é intenso. Então a gente pensou na melhor logística pro espaço, do ponto de vista de não atrapalhar o trânsito da cidade. Então como vai ser ali, logo após a Avenida Costa Rica, no final da da Vilino, a gente entende que tem todo o processo aí, fechando aquele trecho, a gente não atrapalha em nada o trânsito. Além do que, a gente tem a parte logística do carnaval, ela é bem complicada. É só pra curiosidade, a gente traz os carros todos na madrugada de sábado pra domingo. Então todos os carros a gente desloca. Na noite... E no braço, né Bruno? E no braço, alguns são todos no braço, são poucos motorizados. E a gente vai acompanhando, então a gente é quase um trabalho aí que a madrugada é dentro, porque a gente leva, acomoda eles no espaço que eles têm a acomodar, já na sequência do desfile, e tem um outro processo que chama dispersão, que é quando o carro vai, acaba o desfile e tem que ser alocado em um lugar. O local que aconteceu o desfile antes, a gente tinha muito trabalho com essa parte de dispersão, porque não comportava. E cada dia, cada ano, as escolas querem aumentar os seus carros, sempre um desafio, todo ano as cargas competiam entre elas, aumentando a qualidade e a quantidade de carros, então a gente teve que achar um lugar que comportasse. Agora, Bruno, o que é a maratona infantil que vai acontecer, ou já está acontecendo, no MAV? O MAV, ele no final de semana, no terceiro final de semana de fevereiro, ele vai acontecer lá no dia 15, que é uma série de ações que a gente quer fazer no MAV, vai ter o bloquinho das crianças, a gente vai fazer toda uma oficina lá, para eles aprenderem o que é o carnaval, então a gente quer trazer, esse é um carnaval para a criançada. Então, a gente, no MAV, a gente já está fazendo um monte de ações constantes para trazer essas crianças e as suas famílias para o museu aos finais de semana, principalmente aos sábados, então a gente quer iniciar a atividade do ano aí, do carnaval, com essa folia lá no MAV, então, para as crianças bancarem. Até dia 23, tem atividade todo final de semana, para toda a família, mais informações, se a pessoa esqueceu as datas, tem no site da Fundação Cultural? Está no site da Fundação, nas redes sociais da Fundação, e a programação já vai começar a distribuir, ela é impressa a partir dessa semana, a partir de segunda-feira, então as pessoas podem também ter acesso a ela impressa. Mas o convite final, assim, de hoje, é para já fazer para o final de semana que vem, que começa com um grito, o Esquenta do Carnaval, dia 7 às 18 horas. Exatamente, Pátio dos Trilhos, está todo mundo convidado, vai ser bem bonito. Isso aí, Bruno, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, presença constante aqui da Fundação Cultural, presença constante sua aqui no Bom Dia Jacareí, e sucesso aí para o Carnaval 2020 aqui na cidade, Bruno. Eu que agradeço todo o carinho e trabalho prestado pela TV Câmara, que sempre tem, faz uma cobertura muito especial aí das atividades, valorizando principalmente a nossa classe artística, de nossos produtores culturais. Obrigada, e a gente vai ficando por aqui, hoje é sexta-feira, um ótimo final de semana para você. Lembrando que ao meio-dia você confere as principais notícias da semana no NJ com a Daniela Santos, e nós nos vemos na segunda-feira. Até lá. Obrigada pela sua companhia durante toda essa semana, lembrando que você pode continuar interagindo com a gente por meio das redes sociais. Lá você pode curtir, compartilhar todo o nosso Facebook, e comentar lá no Facebook também sugestões de pauta de coisas que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacarei. Um ótimo final de semana, aproveite as atividades culturais aqui na cidade, e a gente se vê segunda-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri